Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e a escalada. Eu sou Eliseu Frechou e no episódio de hoje eu vou conversar com Kika Bradford, montanhista e presidente da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Kika, muito obrigado por participar da conversa com a gente no On The Rocks. É um prazer estar te recebendo, a gente tem muito interesse em conhecer o trabalho da CBME. As pessoas às vezes escalam, não sabem de todo o trabalho que é feito por trás, os bastidores para manter os locais abertos, para manter o montanhismo vivo, a história, tudo que engloba o fato de a gente poder estar indo para escalar e ter a porteira aberta. Então, isso é muito importante as pessoas se ligarem que outros trabalhos são feitos, independente das pessoas que abrem vias e tem outro tipo de contribuição. Então, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar te recebendo por esse bate-papo. Primeiro de tudo, gostaria que você se apresentasse quem é a Kika Bradford, quem é a escaladora, como que você entrou no esporte, o que que te motiva a estar brigando por ele, Kika? Acho que tem um delay, mas eu ia agradecer também o convite, e é um prazer estar aqui com você, Elisil. Eu comecei por causa do seu quintal, na verdade. Eu comecei porque eu queria escalar o baú. Eu sempre, sempre não, mas durante a minha adolescência, infância, eu fui paiolheira do coração, total, ainda sou, não acredito. E subi o baú várias vezes, né? Pela escadinha, na chata, baúzinho, e só de estar ali de frente para aquela pedra, assim, me inspirava e me fez, assim, sonhar em algum dia estar ali no cume do baú, o que na época eu falava, assim, com cordas e tudo. Eu não sabia exatamente o que que era exigido. Isso, assim, durou muito tempo, foi aquela coisa meio de sonho infantil. E aí eu vim para o Rio... Vim para o Rio não, né? Curso com a... E depois não comecei a escalar. E aí, em 98, o meu namorado da época estava começando a escalar e eu falei, eu vou começar junto com você. Fui na loja do Fabiano, comprei um baudrier, peguei uma sapatilha emprestada com um amigo do meu namorado da época e a gente foi para a pedra junto. E assim, eu considero que eu comecei a escalar basicamente em 98 e não anteriormente, apesar de estar já frequentando as montanhas, praticando montanhismo, há alguns anos anterior. E assim, eu me apaixonei pela escalada quase que imediatamente, assim. Foi uma coisa avassaladora, assim, realmente foi um vício. E eu só queria escalar. Seis meses depois de eu começar a escalar, eu me mudei para os Estados Unidos para fazer o mestrado. E lá, apesar de ter muita via esportiva também, eu tinha na cabeça de que era um predomínio de vias imóveis. e eu tinha interesse de começar a escalar imóvel. E aí, eu só me dediquei à escalada imóvel lá. E foi um aprendizado muito interessante, coisa que eu acho que deu uma base para o que eu curto na escalada. Porque depois de me formar no mestrado, eu me mudei para o oeste dos Estados Unidos e passei duas temporadas em Jackson, onde tem o Grand T-Town, um parque nacional, onde tem umas montanhas alpinas. E que foi a minha base, minha escola de escalada alpina. E que também me fez perceber que o que eu curto muito na escalada, o que eu curto muito na montanha, é a aventura. E tudo que vem com a aventura, a incerteza, o medo, o gerenciamento do risco, a autossuficiência da equipe. Então, desde então, eu faço diversos tipos de escalada, geralmente parede, mas o que realmente eu curto é a escalada de aventura, conquista, big wall, a escalada alpina, coisas muito longas e que exigem muita logística, que exigem muito conhecimento e experiência. E aí, depois de eu vou... Fiquei nos Estados Unidos até 2002 e eu voltei para o Brasil também com a ideia de trabalhar com a escalada, que eu já estava trabalhando com a escalada lá nos Estados Unidos. E aí, eu fundei uma empresa aqui no Rio, que era uma escola de escalada, Aribira Montanhismo, que perdurou até 2008, eu acho, 2009. E nesse momento também, eu entendi que eu precisava ajudar ao desenvolvimento do montanhismo. E aí, eu entrei para a Guiperd, na época, a Associação de Guias e Instrutores de Escalada do Estado do Rio de Janeiro. E aí, depois de sair da Guiperd, foi meio que natural migrar para a FEMERG, que é a Federação de Esportes de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro, continuando num processo todo voluntário. E comecei o trabalho com o acesso às montanhas, na FEMERG, que foi o que, na época, me convidaram para fazer. E aí, desde 2007, eu tenho atuado bastante nessa área de acesso e conservação e que, atualmente, eu sou a diretora executiva do Acesso Panam, essa organização latino-americana. Na verdade, é uma organização que está baseada nos Estados Unidos, mas atua em prol da proteção dos acessos das zonas de escalada e montanhismo da América Latina e proteção da sua conservação do meio ambiente da escalada. Entendendo o ambiente, tanto a parte de experiência da escalada, do social, bastante baseado no que a gente entende ser a escalada importante para a gente, e também o ambiente físico. e ambiental, né? O ambiente ambiental é uma redundância meio esquisita, mas, enfim, faz a separação. E aí, assim, desde... Nesse momento, em 2007, 2009, eu comecei com o acesso à conservação, tenho atuado muito forte desde então, acabei de fazer um mestrado nessa área também de planejamento em unidades de conservação para considerar a parte da aventura, a importância de se permitir a prática de uma escalada mais extrema, um montanhismo mais extremo, e uma visitação, assim, com um outro interesse, assim, de aventura na veia nas nossas unidades de conservação. Por volta de 2014, eu comecei uma atuação no âmbito nacional, virei a vice-presidente da Confederação Brasileira de Montanhismo Escalada, a CBME, e atualmente eu sou presidente da confederação. E continuo como diretora executiva no Acesso Panam, e sou voluntária na FEMERG, sem cargo na diretoria. E, enfim, né? Assim, a minha vida, ela é totalmente voltada para a montanha, em diversos níveis, assim, no nível profissional, no nível de voluntariado, no nível do meu hobby, é o que eu amo, mas eu não guio mais profissionalmente. Kika, o Rio de Janeiro é um estado que, historicamente, foi muito organizado, né? O montanhismo sempre se organizou de uma forma muito legal no Rio, com os clubes, os clubes tendo sede própria. A gente não sabe, não tem quase precedente no Brasil. Só os clubes do Rio de Janeiro conseguiram isso, né? Isso ajuda? Ajudou? De que forma a gente está tendo reconhecimento hoje? Essa estrutura que já vem de longa data? Eu acho que talvez tenha sido a diferença para onde a FEMERG hoje em dia está, né? Porque, como você estava falando, os clubes se estruturaram desde 1919 com o SEB, o Centro Expulsionista Brasileiro. E aí, depois, foram surgindo outros clubes que foram tendo algumas características próprias, mas todas mantendo algumas também características mais ou menos uniformes. Eles se preocuparam em ter uma sede própria para garantir a longevidade do clube. Todos eram voluntários, o que hoje em dia também continua, sim. Toda a diretoria de todos os clubes é 100% voluntários, guias, voluntários. E uma determinação muito grande de praticar o montanhismo dessa forma organizada, assim, numa influência muito grande da Europa, né? que era como se praticava de uma forma um pouco mais organizada lá. E aí, eu acho que essa estrutura possibilitou a gente entender o que significa, assim, e a importância dessa organização para garantir uma prática e um desenvolvimento da escalada e do montanhismo da forma que a gente acredita ser a certa. Porque, se não, vem órgãos externos ditando para a gente usar luva enquanto escala. Todo mundo tem que ter elástico no cabelo para carregar uma corda extra, ficar na base da via, esperando as pessoas descerem, não importando qual seja a via, né? Enfim. Então, assim, já existiu uma série de tentativas de interferência em como o montanhismo de escalada é praticado. E essa organização que vem, data dos clubes, é que ajudou e contribuiu para que a gente continuasse a praticar o montanhismo e a escalada da forma que a gente acredita e segundo os princípios e valores do montanhismo. Meu, dessas tentativas de interferência, quais foram as mais esquisitas? Eu acho que a campeã é esse projeto de lei que falava que tinha que ter uma pessoa na base, sempre. Inclusive, além desse projeto de lei, quando a gente estava tentando evitar, trabalhando com a BNT, todo o processo da certificação, a gente falava, não, gente, peraí, o caminho está muito errado, né? E tinha gente dentro desse processo que falava a mesma coisa, sempre tem que ter uma pessoa na base da escalada, esperando, garantindo a segurança de quem está escalando. Então, imagina, você vai fazer uma leste do Pico Maior e que a descida é pelo outro lado, mas tem um maluquinho lá na base esperando você descer, sabe-se lá como e por quê. Voltando ao projeto de lei, foi o projeto de lei também que dizia que todo mundo precisava de luva. Então, assim, ninguém escala de luva, escalada em rocha, né? Hoje em dia, nas fendas tem gente que escala, mas não era essa luva técnica que a gente está pensando. E aí, com esses surgiram alguns outros projetos de lei, alguns mais bizarros, outros menos bizarros, mas todos indo em encontro, uma forma que caracterizava o montanhismo do jeito que ele é praticado, né? Porque, cara, muitas dessas brigas tiveram que ser feitas em Brasília. Uma coisa que as pessoas não se ligam que, volta e meia, tem que o presidente da confederação ir lá responder pela gente em Brasília e pedir que uma regra esquisita dessa seja posta em prática. Conta um pouco desse trabalho em Brasília. Bom, a CBME, ela foi fundada em 2004, justamente para ter esse papel que você está falando, assim, uma negociação que é interlocução com os órgãos federais. Então, e isso sempre, assim, visando a gente garantir o nosso espaço, a nossa cultura, o nosso estilo de vida, né? Que é a base para o que é o montanhismo no Brasil, pelo menos o que a gente tem trabalhado nisso, né? E garantir a ética também. Então, essa característica da CBME de ser a confederação nacional lutando pelo nosso estilo de vida, nossa cultura e nosso esporte, faz com que a gente tenha que ir ao Congresso, conversar com alguns deputados, seja para a gente tentar propor alguma lei que beneficie o montanhismo escalada ou então lutar contra uma lei que vá também de encontro ao que a gente acredita e como o montanhismo deve ser praticado no Brasil. E, além disso, os órgãos federais estão em Brasília. Então, por exemplo, com o ICMBio ou com o Ministério dos Esportes ou o Ministério do Turismo, para a gente ter uma maior efetividade, a gente tem que estar ali conversando com os secretários, com os ministros, enfim, ou então a equipe técnica para poder avançar as agendas. E, como você falou, muita gente não tem esse entendimento porque é um trabalho muito de pano de fundo. É um trabalho de longo prazo em que a gente vai fazendo as costuras e vai colhendo frutos talvez em quatro ou cinco anos. Então, a gente teve como exemplo uma comissão de esportes de aventura dentro do Ministério dos Esportes que foi estabelecido muito por um trabalho da CBME, na época com o Silvério, em que saiu uma definição do que é um esporte de aventura, porque antes entrava tudo, o skate, por exemplo, ou outros esportes que são praticados em meios urbanos, estavam dentro do mesmo métier que uma escalada em área natural. e a gente entendia se necessário separar para a gente poder ter uma maior efetividade na defesa do que a gente está defendendo, o estilo de vida do montanhismo. E, por outro lado, por exemplo, há pouco tempo teve um outro projeto de lei que, agora, assim, ele descaracterizou a maneira como a escalada poderia ser. Estava muito envolvida com o risco. E o que o projeto estava propondo era que todas as unidades de conservação tivessem que ter um plano de gestão de risco. Se a maioria das unidades de conservação não tem nem o plano de manejo, mais uma necessidade por lei vai dificultar e burocratizar ainda mais. E o projeto de lei dizia que as unidades que não tivessem deveriam ser fechadas imediatamente. Basicamente, todas as unidades do Brasil iam ser fechadas. Então, a gente está falando de açúcar, corcovado, dedo de Deus, salinas, o baú, cipó, o marumbi, tudo isso, tudo que é o cerne da escalada e do montanhismo brasileiro estava ameaçado. E ainda exigia uma série de questões dos próprios praticantes que iam muito além. Então, tirava o poder e a autonomia das entidades esportivas de organizar os seus próprios esportes e levava para o turismo. Então, virava tudo um turismo. E o turismo, hoje em dia, está muito voltado para a prática comercial. Quando eu vou, eu não contrato guia. Tem gente que contrata guia, tem gente que contrata instrutor para poder escalar. Mas ser uma obrigatoriedade já é outra coisa. E, além disso, o turismo está muito ligado a uma homogeneização dos perfis. Então, todos os praticantes têm a mesma necessidade, têm as mesmas expectativas e acabam sendo tratados por isso com as mesmas habilidades e interesses. Então, isso faz com que seja mais fácil, por exemplo, eles advogarem por guias obrigatórios. E também fica mais fácil da gente ter locais fechados, porque eles não entendem a diversidade de estilos e de interesses que existem dentro do montanhismo e da escalada. Então, uma escalada de uma big wall na pedra do sino ficaria comprometida, porque o entendimento do turismo atualmente no Brasil está muito voltado, por exemplo, para o que é uma trilha mais bem estruturada. Ou uma escalada com um nível de risco mais controlado também e dentro do que é o padrão médio. Não sei se ficou meio confuso, né? Eu posso depois também mandar o link para esses projetos e os nossos posicionamentos para poder facilitar o entendimento. Ficou claro, Kika. É uma briga bem difícil de ser travada, né? Porque são pessoas que desconhecem as particularidades do esporte e resolvem simplesmente legislar sobre eles. É difícil mesmo, né? Quando a pessoa tem um conhecimento técnico, tem um mínimo de conhecimento sobre a matéria, é ok você conversar. Mas quando a pessoa está ali, meu, vou baixar uma dificuldade para uma coisa que eu imagino ser dessa forma, sem nunca ter praticado, realmente é difícil. Kika, quem que patrocina hoje a ação da CBME? Quem que ajuda a fazer isso acontecer? Ajuda de forma financeira? Financeira? Ninguém, atualmente. A gente já teve algum apoio anteriormente, né? Mas diretamente à instituição a gente não tem patrocínio. Então, assim, 100% da atuação da CBME é voluntária. A CBME, ela se mantém administrativamente através das anuidades, das federações e das associações. E, de vez em quando, assim, tem algum tipo de evento, como a Semana Brasileira de Montanhismo, ou algum outro evento que consegue captar um patrocínio. E, se há algum tipo de resultado positivo, esse resultado positivo é revertido para a CBME, para investimento nos objetivos estatutários. Mas um patrocínio contínuo da instituição a gente não tem. O elenca para a gente quais são os lugares onde a CBME, o trabalho da confederação, das federações, são melhor vistos e os lugares onde são mais sensíveis, onde é muito difícil ter diálogo. O resultado, assim, de como é o relacionamento das organizações com as instituições locais ou com outros atores, não precisando nem ser necessariamente instituição, ele é muito fruto de quem está ali à frente e do trabalho histórico daquela entidade. Então, é difícil de pensar, assim, onde está mais mal visto ou bem visto. O que eu posso dizer é que, assim, eu acho que as federações, algumas federações que estão cada vez mais fortalecidas, de Santa Catarina, especificamente, ela ressurgiu há pouco tempo e está bastante forte, com diversas entidades super presentes, com parcerias importantes. A FEMERG aqui também, ela continua fortalecida e tentando crescer sempre. A FEMENG, em Minas Gerais, também estava um pouco adormecida e conseguiu, com um novo fôlego, se reaviver, assim, está começando a expandir a sua atuação e também o pessoal está começando a atrair outros tipos de perfil de montanhismo que não era o que tinha antes, então trazendo um pouco mais de diversidade. Então, assim, o pessoal do Rio Grande do Sul foi muito forte na interlocução com o Parque Nacional da Parada de Serra e Serra Geral, por exemplo. Então, é difícil de pensar onde está ruim ou bom, né? Acho que vale a pena destacar o grande trabalho que as pessoas têm feito. E tem trabalhos bons sendo feitos pelo Brasil todo. Estou citando algumas que são mais amplas das federações, mas os clubes locais, as associações locais também estão desenvolvendo bastante coisa e que ajuda e constrói o montanhismo no Brasil. Fica, o que cada um pode fazer para dar menos trabalho para vocês? Qual que é o mínimo que cada escalador, independente de curtir ou não a organização do esporte em clubes ou em associações, o que é que seja, o que o cara tem que fazer para pelo menos não atrapalhar? Eu acho que primeiro é se comportar bem, né? Acho que aí em São Bento a gente tem alguns exemplos de perda de acesso por causa de comportamento de escalador. E isso não é uma coisa exclusiva daí, acontece em diversos lugares, não só no Brasil. Então, o cara ou a cara que vai para um lugar e leva música alto, leva o seu cachorro, fuma maconha, prende uma fogueira ou algumas coisas que são contra as regras, acaba queimando o filme da comunidade e também diretamente pode estar prejudicando e até mesmo fechando acessos para toda a comunidade a alguma área determinada. Então, eu acho que o respeito é fundamental. E aí o respeito ao seu colega, ao seu parceiro de escalada, desde o Boulder até o Big Wall e a quem está adicionando as regras ali daquela área, seja um dono de propriedade privada ou um gestor de unidade de conservação, até ambos que algumas unidades têm essa característica. Então, acho que essa é uma das coisas que se pode fazer. Eu acho que a outra é tentar verificar o que já está sendo feito na sua região e tentar colaborar diretamente com essas organizações, porque muitas vezes a gente precisa não só de números, mas de apoio. E desde o apoio financeiro, como eu estava falando, que a confederação não tem um patrocínio próprio, as federações também não têm, direto, administrativo. Então, isso é super desafiante. Aqui no Rio, por exemplo, para a gente registrar uma ata é R$400, R$500. E aí, uma vez eu fui no cartório, o total de ata e estatuto registrado era R$2.000. O negócio é você fazer estatuto de sacanagem com a minha cara. Enfim, então, acho que desde a doação até uma doação do seu tempo e do seu esforço para ajudar a construir, eu acho que é importante. E uma questão é que, assim, muitas vezes a gente não concorda com o ponto de vista, não concorda com como as coisas estão sendo feitas, enfim, tem uma outra visão. Então, eu acho que ter o diálogo é importante. E aí, em vez de sair replicando coisas que não necessariamente são verdades, ou talvez tenha uma outra visão. Enfim, talvez vir conversar com a pessoa que está encarregada, com a organização, entender um pouco mais. Porque raramente nas decisões ou na vida, as coisas são preto e branco. Você tem uma área cinza tão grande e tanta interlocução e tanta complexidade que é importante a gente entender isso para que a gente possa ter mais empatia e a gente possa também atuar de uma forma com uma maior união e com um discurso que reflita também cada vez mais o que efetivamente todo mundo acredita ali daquela comunidade que está sendo representada pelas instituições. E aí, uma das oportunidades, além dos canais relativamente mais óbvios, tipo website e redes sociais, são os eventos que a gente faz. E nesses eventos, por exemplo, às vezes a gente cria algum tipo de reunião participativa, é um momento de estar presente, é um momento de ir lá e compartilhar e escutar as opiniões dos outros e tentar chegar a um consenso. E quanto mais a gente tiver uma participação plural nos processos de decisão e nas recomendações, eu acho que melhor vai ser, menos vai ser essa questão de o que eu posso fazer para não atrapalhar, e mais vai ser a gente estar trabalhando junto para representar o que a nossa base efetivamente acredita naquele momento. Dependente de discussões filosóficas, o que todo mundo concorda é que a carreira fechada não é bom para ninguém. E dificilmente, por exemplo, com direção de parque ou de órgãos grandes, ninguém vai ser ouvido se chegar lá sozinho, sem ter uma federação, um clube, uma confederação por trás. Então, existem problemas maiores do que simplesmente o fato de, meu, eu não concordo com uma regra ou com outra. É o próprio direito de entrar no lugar e praticar o esporte que às vezes está em jogo. Então, é algo maior. Kika, fala um pouquinho do acesso PAN. Eu estou vendo agora, no momento que vocês estão com algumas rodas de conversa sobre gerenciamento de um monte de coisa, dejetos humanos, umas coisas legal. É um assunto que, por exemplo, em lugares onde a escalada é muito desenvolvida, já deu vários problemas. O Air Captain, por exemplo, se você jogar os seus dejetos para baixo, você vai tomar uma multa federal. Então, fala um pouquinho disso, Kika. A gente, como eu estava falando, o acesso PAN, ele é uma organização que atua para a proteção dos acessos áreas de montaísmo escalada na América Latina e para a sua conservação. Então, assim, é um entendimento de que o direito de acessar as áreas também vem com a responsabilidade de cuidar. De cuidar de nós mesmos, de cuidar da nossa prática da escalada, do nosso estilo de vida e de cuidar do meio ambiente. E isso tem diversos temas e aspectos que perpassam tanto a parte do direito, da parte legal, da parte administrativa, de políticas públicas, de regulamentos, como a parte desse cuidado do ambiente da escalada, ambiente social e ambiental. E aí a gente tem diversas, tem quatro grandes programas, o programa de Legaliza-la, muitas coisas estão em um termo espanhol, porque a grande maioria dos países fala espanhol na América Latina. Então, o Legaliza-la, ele trabalha principalmente com legislação mesmo e políticas públicas. Tem a força em união, tem a força na união para garantir, para garantir não, para chamar a atenção de que uma comunidade unida e com uma voz, ela muitas vezes tem muito mais força se a gente apresenta diversos tipos de visão diferentes e por questões, não necessariamente menores, são questões importantes, mas que talvez para aquele agente externo não seja tão relevante. Então, assim, tipo, vamos fazer o dever de casa, lavar a roupa suja dentro de casa. E aí, na parte de conservação, a gente tem o Somos Montanha, escaladores pela conservação, que se desdobra em questões de ciência cidadã, com montanha limpa, por exemplo, se desdobra na questão de apoio ao planejamento e manejo de unidades de conservação e áreas protegidas de uma maneira geral e o engajamento e voluntariado. E, por último, a gente está por lançar um programa do clima, dos escaladores pelo clima, e que está tudo conectado, né? Ou, assim, que às vezes a gente pensa assim, o clima não está conectado, mas o clima impacta a nossa área de escalada, muitas vezes, seja com os glaciários retrocedendo ou o regime de chuva, uma área que fica desértica. Então, assim, tudo está sendo impactado pelo clima de um modo geral ou pela mudança climática. Mas, assim, a gente tem diversos programas e projetos e aí, com o coronavírus, assim como todo mundo, nós nos vimos trancados dentro de casa e sem poder avançar a boa parte. E também vimos essa situação como uma oportunidade de promover mais união, de promover uma maior troca de experiências entre pessoas de diversas áreas da América Latina que estão atuando em prol do acesso, em prol da conservação, e que são diversas soluções que estão sendo criadas e que a maior parte das vezes a gente tem uma dificuldade de tempo, é até mesmo de botar esse pessoal junto para poder fazer essa troca e ganhar conhecimento, ganhar escala, ganhar união, ganhar entendimento. Então, a gente criou essa série de conversas e bate-papos online que é o Mate, Charles e todos os demais. Na verdade, no Fitz Roy existe uma vida Mate, Porro e todos os demais. A gente fez uma brincadeira com o nome da via. E para falar sobre acesso e conservação, a gente consegue ver uma ampliação cada vez maior da quantidade de pessoas indo para a montanha. Então, a gente precisa gerenciar não apenas como essas pessoas estão acessando, mas também o que elas estão fazendo com os seus próprios dejetos para não poluir a água ou algum corpo hídrico de uma forma geral, não impactar negativamente a experiência de outros. Ninguém gosta de ver gente no meio da trilha ou na base da escalada ou uma base com cheiro de mijo até desechega. Então, é uma conversa que aborda um pouco mais de áreas mais estruturadas, porque são as áreas mais desafiantes, mas que também vai abordar alguns aspectos mais específicos, como você estava falando, numa big wall. O que você faz com o seu concurso? Cada área também pode ter uma solução diferente, dependendo do seu contexto. No El Cap, praticamente não apenas é ilegal você jogar para baixo, também não é legal com o parceiro ou a pessoa que está embaixo, com a quantidade de gente que pratica big wall, mas já em outras áreas, como aqui na Serra dos Órgãos, onde tem diversas big walls que são super complexas, você já fez algumas, e que não tem ninguém. E não tem ninguém, não é naquele dia ou no dia seguinte. Talvez, quem sabe, uma acordada por ano. Talvez. Então, você jogar para baixo não é tão problemático, ainda mais considerando ser uma área de Mata Atlântica, onde a resiliência e o trabalho da própria floresta é muito grande em termos de decompor os resíduos orgânicos, no caso, os resíduos humanos, de uma forma super rápida. São alguns exemplos, a gente vai ter mais, vai ser uma websérie de pelo menos dois meses. Mas aí a gente espera que depois disso a gente já possa sair de casa para escalar também. Com certeza. É bastante preocupante essa questão, porque às vezes, eu estava conversando com o Vini Toder e a expedição brasileira que eles fizeram para a Groenlândia. Realmente não tem nenhuma legislação que ele tem que cuidar do dejeto humano e tal, mas em tempo de coronavírus, que a gente está vendo como as coisas viajam, pode ser dessa maneira que a gente vai colocar algum organismo na Groenlândia que não é de lá e pode causar algum problema. Então, como guardiões das montanhas, os montanhistas têm que ter essa visão de até onde a gente pode afetar aquele lugar. De repente, na Serra dos Órgãos, o cara vai jogar o dejeto para fora, vai deixar sujeiro, o que quer que seja. A gente está sempre modificando o ambiente para o próprio passar, Kika, mas para uma área intangível, a própria presença humana, se não for cuidadosa, pode deixar de ser uma área de estudo no futuro por conta da interferência da gente. Então, vamos manter a porta aberta agindo certo agora. isso que você estava falando está conectado ao que a gente já conversou, sobre a responsabilidade de cada um de ter respeito, as regras, de atuar de uma forma com boas práticas. No fundo, é o que você deve fazer em casa, você deve fazer na rua, basicamente. Mas, também, estava falando da questão do impacto do coronavírus e da gente ver que tudo está conectado. Eu acho que uma coisa importante de pensar que impacta também no acesso e em relação ao coronavírus é como que cada um está atuando nesse momento. E existem muitas das nossas áreas de escalada e áreas de práticas de montanhismo, elas estão em uma área bastante vulnerável porque não tem atendimento adequado ou médico e, de uma forma geral, existe um alto número de pessoas também em estado social e econômico vulnerável nessas áreas. Então, a gente precisa, nesse momento, pensar nas pessoas e lembrar que a montanha vai ficar lá e as pessoas que estão lá estão nesse processo de vulnerabilidade acentuada. E não só nesse momento onde há a imposição do isolamento social ou até possivelmente, quem sabe, já estão falando de quarentena aqui no meu estado, no Rio de Janeiro. Mas também quando abrir, porque se todo mundo for de uma vez só, pode ser que esteja ainda carregando vírus, pode ser que haja um impacto também ambiental e social que a comunidade talvez não esteja preparada. Então, assim, vamos pegar leve nesse momento de todas as formas e pensar mais ou pensar além do que é o que eu como escaladora ou como montanhista estou precisando nesse momento. Vamos pensar como sociedade, ter mais empatia, ter mais tolerância e, enfim, cuidar-nos uns aos outros. E a CBME, ela tem um documento chamado Princípios e Valores do Montanhismo Brasileiro até tem o olho aqui, por acaso, e que está no site da CBME e é isso a base do que a gente defende. Então, tem questões da liberdade, da prática, da autonomia, do direito ao risco, do direito de visitar e da responsabilidade de cuidar. Então, se pudesse dividir em temas gerais, seria essa questão do direito de acesso, tanto questão de direito ao risco quanto o direito de acessar, a responsabilidade de cuidar, a responsabilidade individual e grupal de cuidar dessas áreas e também a questão da pluralidade ou a diversidade de oportunidades. Então, assim, entender que, por exemplo, vamos pegar a escalada, a escalada tem uma multiplicidade de estilos. O que um bolderista precisa não é necessariamente o que um escalador esportivo precisa ou um escalador de parede, mas temos coisas que estão nos conectando. e são essas coisas que nos conectam, que são esses princípios e valores, que é o que, acima de tudo, a gente está defendendo na CBME, nas federações e nos clubes. Kika, a gente sabe da existência da Associação Brasileira de Escalada Esportiva, que é uma associação que foca muito na escalada esportiva, hoje, especialmente na escalada de competição, não é só ginásio, mas competição, mas não é uma entidade que vai atuar para abrir a área ou impedir que falésia seja afetada. Então, também, acho que é importante tocar no ponto que, às vezes, a pessoa fala, mas eu sou de parador esportivo, isso aí não me interessa. Pô, interessa, amor. A única entidade, hoje, que cuida de manter a porteira aberta de ambiente natural é a CBME, não é isso? Sim. Pelo que eu entendo, pelo menos, como uma organização formal aqui no Brasil, que está defendendo esses princípios e valores, é a única entidade que está à frente dessa negociação de acessos e garantias e defesas do interesse dos montanhistas escaladores. Escalador esportivo está incluído nisso, então, a gente já trabalhou em diversas esferas para avançar a prática da escalada esportiva. Já teve gente querendo proibir qualquer tipo de proteção fixa em unidades de conservação e a CBMS se posiciona contra, porque entende que, mesmo tendo que privilegiar a escalada imóvel quando ela é possível, a escalada esportiva tem todo um espaço e um interesse e também a oportunidade de ser ou de estar nessas áreas. Então, a gente vai lutar pelos interesses e pelas necessidades de todos os escaladores boulderistas também. Aqui no Rio, a gente tem áreas em que a gente trabalha junto com pessoas que estão mais fortes no boulder para pensar não só o manejo, mas também estratégias de acesso em áreas que foram fechadas. Só um exemplo, né? Kika, como que as pessoas conhecem um pouco mais do trabalho da CBME, dos clubes, tem o site da federação, fala um pouquinho como as pessoas acham vocês. bom, acho que o jeito mais fácil é ir ao site da CBME, que é cbme.org.br ali tem a lista das federações e nos sites das próprias federações tem a lista das suas entidades filiadas e aí achar mais próxima da pessoa e entrar em contato para ver como é que pode contribuir, se pode se associar, se pode entrar com algum tipo de projeto em conjunto e alinhar as expectativas e as visões para poder construir e desenvolver o montanhismo naquela região. Kika, foi muito esclarecedor, obrigado pela disponibilidade, foi muito legal o papo. Muito obrigado, espero que a gente possa conversar outras vezes. Com certeza, obrigada a você, Eliseu.